Fala pessoal, bem-vindo a mais um curso da Geek Academy, eu sou o Tito Petri e eu vou ensinar para vocês como criar do zero, passo a passo, uma aplicação de realidade aumentada. Para construir essa aplicação a gente vai usar o 3D Studio Max, então eu vou modelar a canequinha, vou animar a canequinha com vocês passo a passo e a gente vai entender como configurar os materiais, fazer animação, exportar isso tudo para a Unity. E vamos usar o Foria, o STK de realidade aumentada, para integrar a câmera, o marcador e o modelo 3D. E nós vamos usar o Unity 3D e a Vufória para criar a aplicação de realidade aumentada que pode ser executada no computador ou nos celulares iOS e Android. A gente vai fazer a marcação da nossa realidade aumentada usando a canequinha da Geek Academy, que no caso é essa canequinha aqui. A gente vai fazer o modelo ser aumentado ao invés de um papel, como a gente está acostumado a ver por aí, a gente vai aumentar o modelo em cima de uma marcação cilíndrica, que no caso vai ser essa canequinha. E você pode até criar sua aplicação e publicar essa aplicação na Apple Store ou no Google Play. Ok? Então eu espero que vocês gostem do vídeo com isso aí. Valeu pessoal! Tchau! 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 Tchau!